salve salve galera gente sejam todos mais uma vez muito bem-vindos se você tá chegando aqui pela primeira vez eu sou o Daniel Marques no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer afinação é mais um vídeo do quatro segredos da afinação do piu do kaititu tá certo gente no caso gente eu vou falar aqui sobre o piu de pvc né para ficar mais fácil para a galera levantar um pedaço de cano de pvc também tamanho mais ou menos sete a oito centímetros tá certo de vinte e cinco milímetros e você vai pegar um pedacinho de cabo vassoura uma rodinha dele medindo mais ou menos um centímetro tá certo um centímetro um centímetro e meio tem que ser mais um pouco mais largo do que o de jacu e vai dividi-lo ao meio tá certo gente e agora eu vou mostrar para você todo o processo da afinação a afinação correta aqui tá certo gente ó beleza gente mas antes de começar já peço que você se inscreva no canal ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu like porque isso é muito importante para o crescimento do canal tá certo gente eu já tenho o passo a passo desse piu aqui inclusive também pvc só que no vídeo de hoje a gente vai tratar apenas somente da afinação certo no passo a passo a passo é um pouco mais completo você vai ver é cortando a madeira tudo direitinho aqui não é apenas a afinação tá certo gente já tem o passo a passo desse vídeo desse piu se você quiser conhecer tá aí no canal vou tá deixando o link na descrição beleza agora vamos direto para o passo a passo muito bem gente agora eu vou mostrar para vocês né agora que você já tem aqui as duas metades né do cabo de vassoura eu vou ensinar como é que você vai fazer aquele rasgo do meio para colocar a bexiga certo eu vou mostrar isso é utilizando uma broca tá a broca de 13 milímetros e uma lixa número 150 pedaço de lixa certo eu faço na micro retífica mas como eu quero mostrar para vocês de forma caseira melhor assim tá certo bom gente aprendi aqui o pedacinho na amostra se você não tem amostra gente improvisa tá certo você pode fazer segurando na mão mesmo você improvisa aí a lixa você envolve na broca de 13 tá isso para quem não tem micro retífico processo é esse gente ó pega o meio da peça e vai fazendo isso certo gente você vai fazendo isso começou a desbastar aqui ó como é um processo demorado gente tá eu vou fazer na micro retífica mesmo mas eu só tô dizendo para você se for uma lixa mais grossa melhor ainda essa é a 150 você usa uma lixa 100 ou uma lixa 80 que vai comer mais rápido e vai fazer o desbaste que eu vou te mostrar daqui a pouco deixa eu só fazer aqui tá bom olha só gente como eu expliquei no passo a passo quem não assistiu vou tá deixando o link certo olha essa parte aqui é mais fechada do que essa tá mesmo jeito do outro lado uma parte mais aberta e outra mais fechada certo para o caito tem que ser assim para que o som saia perfeito tá certo você vai unir assim ó quando você unir aqui com a bolinha no meio aí você vai ter o som o rasgado do porco certo com esse rasgado você vai colocar a nossa caixa acústica que é o tubinho de pvc certo eu vou pegar a bexiga para mostrar o processo aqui da afinação bom gente olha só como é o que é mais largo né tem mais ou menos um centímetro um centímetro diferente do pio do jacu você vai pegar uma bexiga também mais larga tá um pedacinho de bexiga só uma parede dela você vai colar um lado eu vou fazer isso agora tá aí você vai fazer a afinação pegar a cola aqui que eu acabei esquecendo muito bem gente peguei a cola tec bond super bond tá eu uso sempre a tec bond não é propaganda não gente não recebo um real da empresa mas é porque a cola é boa você passa uma gota né uma sacudida para não ficar muito molhado e para debaixo da bola aí você cola o primeiro lado da bola não tem nada gente fica a sobra aqui para frente tá se ficar a sobra fica ainda melhor para fazer o rasgado aqui ó essas sobras laterais aqui a gente retira agora essa que fica para frente nem é necessário retirar pronto cola um lado gente ó você vai encontrar a afinação tá você vai encontrar a afinação coloca a outra parte em cima tá a afinação é um pouco mais fina que a do jacu mas também não pode ser fina demais para não ficar para galinha d'água porque com esse mesmo miolinho você faz pio para galinha d'água para jacu para aracuã certo para corvo com esse mesmo miolinho vai depender da forma que você aperta a bexiga por isso que é importante que você assista esse vídeo certo você pode até descobrir novos sons utilizando esse miolinho que você fez beleza vamos ver aqui som da galinha d'água vou piar pelo outro lado para ver se o som está melhor certo vou te pio pelo outro lado tá para jacuã você vai fazer um pouco mais fina desse lado que piou para jacuã você dá uma apertada na bexiga e vê o que ficou só que mudou gente só que mudou você deu uma apertada na bexiga e já mudou pronto você encontrou essa afinação você vai fazer o seguinte por outro lado você vai colocar um pingo de cola aqui e um pingo de cola aqui para segurar e o pio está pronto só vai cortar os excessos ó coloca um pingo de cola pingo de cola depois que você colocou os dois pinhos de cola aqui secou você vai retirar esse excesso né pegar aqui para retirar os excessos você vai usar esse estilete o estilete ou uma faquinha ou uma tesoura tá gente o que você desejar agora o que você vai fazer você vai colocar dentro da caixa acústica quando você for piar você vai observar qual lado deve piar certo às vezes para um lado fica jacu para o outro fica o porco tá no caso do pio de porco torneado é é o mesmo miolinho desse mas ele só pia de um lado eu faço com afinação só para o porco tá certo da aracuã também eu faço com afinação só para aracuã entendeu mas no caso do pio de PVC você pode fazer vários miolinhos tá como é só encaixado dentro você pode fazer vários miolinhos e ter aí vários pios tá galinha d'água pô ó tirei o excesso de um lado vou tirar do outro colocar na caixa acústica e a gente já vai para o final do vídeo muito bem gente chegamos ao final de mais um vídeo tá aqui o piozinho já pronto ó teve um rapaz que comentou no passo a passo que eu fiz desse pio né ensinando do zero como fazer no caso de hoje foi apenas a afinação ele me perguntou de qual lado soprar rapaz geralmente a gente sopra do lado mais próximo aqui ó o mais longe para fazer o eco tá certo a gente sopra do lugar mais ou você olha qual lado do miolinho tá com som melhor porque as vezes fica diferente o som tá bom aí você sopra para apiar o kaititu bota a mão em volta né só não esquece de tirar a poeira primeiro ai que burro dá zero para ele bora lá beleza gente esse foi o pio de kaititu de pvc com cabinho de vassoura você pode estar fazendo na sua casa eu já mostrei esse passo a passo aqui eu estou apenas mostrando para você como fazer a afinação de forma mais simples mais detalhada tá certo muito obrigado a você que assistiu espero que você curta esse vídeo que você compartilhe porque é muito importante para ajudar muita gente principalmente os caçadores de cateto né do nosso brasil usado beleza gente muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus assim me permitir tchau gente fiquem com Deus tchau tchau